Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, hoje é sábado e a gente já vai viajar amanhã domingo. Gente, eu estou super ansiosa, mas eu quero falar pra vocês que a gente tá bem atrasada. Meus amores, eu comecei a arrumar minhas malas hoje, é isso mesmo. A gente passou a semana inteira cheio de vídeo pra fazer, cheio de coisa pra fazer, bem ocupados. E aí eu só consegui arrumar as minhas malas hoje. Mas assim ó, a gente almoçou, eu falei amor, pega a Laurinha, vai com ela passear, leva ela num parquinho pra mim poder me dedicar e passar o dia arrumando as malas. Então o que eu fiz? Eu já separei algumas peças que eu pensei, poxa, essas peças não podem faltar. E eu coloquei tudo aqui na cama pra mim ir dobrando, pra mim ir organizando pra colocar na mala. Lembrando gente, que a gente vai ficar em São Paulo mais ou menos 4 dias. Então tanto não precisa levar muita coisa, mas a gente mulher sabe como que é, né? A gente quer levar muita coisa. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu já separei. Coloquei algumas coisas aqui em cima da cama, né? As coisas que eu sei que não pode faltar, né gente? Que eu quero muito levar. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui ó, eu separei um pijama, tá gente? É o shortinho e a blusa. Aqui tem 4 blusinhas de calor, dessas camisetinhas mesmo de manguinha. Aqui tem 3 blusas de frio, que é tipo cacharré, assim, dessas de modinha. E aqui já tem 3 calças enroladinhas. Essa aqui é uma dica que eu quero dar pra vocês, que é o jeito que eu me organizo quando eu vou viajar, tá? Enrolei as calças desse jeito. Ali tem uma toalha de banho, falta eu pegar a toalha do Reginaldo ainda pra colocar aqui. Mas as coisas do Reginaldo eu vou organizar depois. Ali tem algumas peças íntimas. Aí aqui, gente, eu separei um coletinho jeans, que eu quero muito levar. Um short jeans e uma saia jeans, só. Essas peças, assim, de verão, eu acho que eu não vou usar muito. Se usar também, só vai ficar 4 dias, dá o suficiente. Aqui, gente, eu deixei duas calças, que é as que eu quero enrolar pra vocês verem como que é que eu enrolo as minhas calças, tá bom? E ali tem um sapato de salto. Esse salto, gente, é o que eu vou no evento, tá? Ele é muito lindo. Tô apaixonada nele mesmo. Esse aqui é o que eu vou usar pra ir no evento. Ele não é tão alto, é o que eu preciso mesmo, porque como eu vou estar sempre com a Laurinha no colo, eu não quero ficar com salto muito alto. Então, ele tá ótimo. Aí aqui tem um tênis, né? Um par de tênis, que é o suficiente, né, gente? É um calçado que não pode faltar, né, gente? Confortável, é o que eu vou precisar. E aqui tem um chinelinho que é pra usar mesmo no dia a dia, tá bom? Então, esse jeito que eu enrolo as calças, meus amores, é uma dica pra quando você vai viajar e você tem pouco espaço na mala. No meu caso, como eu e o Reginaldo vamos usar a mesma mala, né, pra não levar muita coisa, eu preciso de espaço. Então, o que eu fiz? Eu vou enrolar as calças jeans assim, ó. Tanto as minhas calças como as dele, ó. Eu enrolo assim, ó, bem apertadinho. E aí ocupa muito menos espaço na mala. Olha só. Fica muito melhor pra você levar as suas coisas, ó. É uma dica muito boa. Eu vou enrolar todas as peças que são jeans, assim, que ocupam mais espaço. As blusas de frio também. Eu não coloquei aqui jaqueta de frio, mas eu vou levar também. Daqui a pouco eu vou pegar. E eu vou enrolar desse mesmo jeito, ó. Olha aqui, gente. Que maravilha. Aí você vai organizando na mala assim, ó. Vai ficando bem com pouquinho espaço. Vai ficando bem arrumadinho. Eu preciso de espaço. Então, o que eu fiz? Eu vou enrolar as calças jeans assim, ó. Tanto as minhas calças como as dele, ó. Eu enrolo assim, ó. Bem apertadinho. E aí ocupa muito menos espaço na mala. Olha só. Fica muito melhor pra você levar as suas coisas, ó. É uma dica muito boa. Eu vou enrolar todas as peças que são jeans, assim, que ocupam mais espaço. As blusas de frio também. Eu não coloquei aqui jaqueta de frio, mas eu vou levar também. Daqui a pouco eu vou pegar. E eu vou enrolar desse mesmo jeito, ó. Olha aqui, gente. Que maravilha. E aí você vai organizando na mala assim, ó. Vai ficando bem com pouquinho espaço. Vai ficando bem arrumadinho. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E eu quero estar agradecendo de coração a Val da Menina Moça e o Murilo também da MJ Stories por ter patrocinado a gente nesse evento, por estar patrocinando a gente com o look do evento, um beijão pra vocês dois, muito obrigada. E agora, gente, bora, gente, bora, gente, bora, gente, bora, gente, bora, gente, bora, gente, bora arrumar a mala da Laurinha, que a mala da Laurinha sim tem muita coisa pra fazer, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente escolheu esse lugar porque vocês pediram muito pra gente fazer lá. Eu postei tanto na comunidade do YouTube como lá no Instagram pra vocês darem sugestões de um lugar pra gente fazer esse encontro lá em São Paulo. E vocês comentaram muito no Shopping Metrô Tatuapé. E aí, como tem o metrô lá perto, é fácil de acesso pra todo mundo, gente. E aí a gente escolheu às 19h também, justamente pelo fato de algumas pessoas estarem trabalhando, como vai ser um dia de semana. Então, a partir das 19h, eu creio que vai estar todo mundo saindo do serviço e vai dar pra todo mundo se encontrar lá com a gente. Eu conto com a presença de cada um de vocês lá, meus amores. Vai ser o nosso primeiro encontrinho em São Paulo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. A gente vai se conhecer. Vocês vão conhecer a Laurinha pessoalmente. A gente vai tirar bastante foto, bater papo. Gente, vai ser muito legal. Então, eu vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo, tá bom? Shopping Metrô Tatuapé, a partir das 19h, dia 25, quarta-feira, gente. E eu vou falar pra vocês mais ou menos o local que a gente vai estar. Como o Shopping é muito grande, eu pensei em a gente ficar mais ou menos lá perto da Praça de Alimentação, gente. Mais próximo ao Burger King, porque aí não vai ter erro. Todo mundo vai achar a gente lá, tá bom? Conto com a presença de cada um de vocês, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.